Não tem games de volta, e gurizada dessa vez um vídeo aqui pra vocês, mais um de PES 2019 e mostrando aí 4 boas notícias que vai fazer os fãs se animarem com o PES 2019 Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, lembrando que essa matéria é lá do site MeuPS4 Então, todos os créditos vão para eles Então, eu vou ler pra vocês e dar aquela comentada básica aí pra vocês E também falar sobre, né? Dizer se eu tenho alguma coisa errada do que eles falaram Se o que eles falaram tá certo E se eu posso incrementar alguma coisa Então, vamos para a notícia Na verdade, são 5 boas notícias, mas eu coloquei como 4 Porque é o seguinte, mano Uma delas eu acho que não vai acontecer ainda, né? Mas, vamos ver Então, a primeira delas seria sobre o frequente anúncio de novas ligas E um possível retorno da La Liga As ligas, com certeza, aí já tem novas ligas aí anunciadas Vão ser anunciadas mais ainda Mas a La Liga ainda, acredito que ainda não vai ser Como eu já fiz vídeo aqui falando Que, pô, poderia ser Que eles falaram Isso e aquilo Pode ser que seja Mas eu acho que não vai ser totalmente licenciada Mas, pode ser que sim Venha a La Liga nesse PES A preocupação também em entregar o melhor desempenho no online Foi confirmado já Que o PES 2018 tinha grandes problemas no online Muita gente reclama Inclusive eu A maioria dos youtubers e jogadores de PES reclamam E isso aí vai ser melhorado Aqui, ó O PES 2018, de forma inédita Teve uma fase de beta online Para que os jogadores pudessem testar o desempenho online De forma antecipada Embora, infelizmente, ainda não tenhamos um ganho significativo nesse aspecto Já demonstra uma preocupação da Konami Em melhorar a experiência nesse sentido Outro sinal que este fator já está sendo priorizado É o recente anúncio de recrutamento Que, dentre os perfis de profissionais procurados Está buscando por pessoas que possuem experiências com serviços online Então, já podemos esperar uma grande melhoria nesse PES 2019 já Então, caralho Isso aí eu acho que é a melhor coisa que a gente podia ouvir, entendeu? Alguns isso é ruim, para outros é bom Cabe a vocês decidirem o que que é Mas a Konami agora vai focar na geração atual Não teremos o PES para a antiga geração Mas isso pode ser uma coisa boa Vamos ler? Além dos vídeos de gameplay disponibilizados pela própria Konami Algumas comunidades ao redor do mundo Tem tido a oportunidade de jogar versões preliminares do PES 2019 E tem publicado outras dezenas de vídeos O salto gráfico notado nesses vídeos Tem um provável motivo, né? Pela primeira vez, desde o começo de 2015 Não haverá a versão Old Gen da franquia Ou seja, não terá para a antiga geração O foco total na geração corrente trouxe consequências positivas e resultados notórios Esse é um vídeo que eu já tinha até feito no canal Eu comentei sobre esse vídeo e tal Tipo, sensacional, tá ligado? A melhoria gráfica é notável Jogabilidade, tudo, entendeu? Então, a Konami deu esse foco para ter melhorias Porque eles conseguem focar mais na nova geração Sem precisar ficar fazendo algo para a antiga geração E deixando o jogo na nova geração meio capado, digamos assim, né? Não podendo alcançar o seu maior poder da performance no console ou no PC Possível... Essa daqui que eu falei que, pô... Tá, beleza É uma novidade? É, mas ainda não é 2019 Possível mudança da engine em breve Ainda não é 2019 Isso aqui vai ser 2020 Há fortes rumores que o lançamento antecipado do PES 2019 Pode estar atrelado a uma possível mudança de engine Para as próximas versões Embora nunca confirmado oficialmente pela Konami Há fortes indícios que a atual engine utilizada pelo PES Que é a derivada da Fox engine Criada por Hideo Kojima Não é adequada para jogos de futebol Ciente desse possível fato E que há uma necessidade de investir em um novo motor Que, de fato, seja aderente a jogos de futebol Há fortes rumores Que a Konami já pode estar trabalhando em algo totalmente novo Mas que possivelmente só chegará aos novos fãs da geração Aos novos fãs da nova geração de consoles E no 2020 Isso aqui não está explícito aqui Está explícito como se fosse para esse PES, mas não Isso aí é para o próximo PES A PES 2020 Então, essa aqui é uma notícia que é para o 2020 Mas que, digamos que é uma notícia também para o 2019 Porque, pelo motivo do PES 2019 ter sido lançado Está sendo lançado agora antes, em agosto É para eles já estarem trabalhando em 2020 E um dos maiores motivos também, além do modo online É o investimento crescente no eSports Para vocês que gostam muito de jogar Se acham bons Cara, vocês podem investir nisso Começar a jogar mais Começar a se profissionalizar Participar de torneios E, mano, é assim que vocês vão estar evoluindo E podendo ainda ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Vocês jogam muito Começam a participar de torneios A Konami atualmente possui o seu próprio campeonato mundial A PES League Que possui seletivas online E seletivas presenciais E, posteriormente, uma grande final Com os 30 melhores jogadores do mundo E as notícias foram essas, gurizada Espero que o hype de vocês esteja altíssimo Assim como o meu também está Se vocês gostaram do vídeo Deixe o like aqui para fortalecer E não se esqueça que está rolando O sorteio do PES 4 e do PES 19 O link do vídeo explicando tudo isso Está aqui na descrição E também vai aparecer no final do vídeo É só clicar lá para vocês verem Manos, corre lá Sorteio do PES 4, mano E bate o like aí, mano Tenta bater uns 500 likes nesse vídeo Para fortalecer Um abração Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve aí também Para não perder nada Abração, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí